É, não tô legal Você tá vendo, nem consigo esconder Toda vez que vejo um casal Lembro que não sei te esquecer Vejo que também não tá normal Esse olhar tristonho de quem quer saber Se ainda há luz nesse final Se ainda quero te querer Posso te falar Sem nenhum ressentimento Por bobeira a gente terminou Imperfeitos Vamos conversar Confessar que tem um jeito Deixa o coração falar fora do peito Tá difícil aí Tá difícil aqui Porque a gente não resolve ficar juntos Se disser que sim Dá pra construir um novo mundo pra nós Tá difícil aí Tá difícil aqui Porque a gente não resolve ficar juntos Se disser que sim Dá pra construir um novo mundo pra nós Só pra nós Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau